O grande número de veículos que circulam pelas grandes cidades contribuem para a poluição do ar e prejudicam a qualidade de vida. Mas duas tecnologias desenvolvidas pela COP no Fundão prometem ser alternativas sustentáveis para a mobilidade urbana. Vamos ver? Um veículo sem rodas ou trilhos. Uma tecnologia livre de poluentes que pode diminuir os congestionamentos. É o MagLev Cobra, um trem de levitação magnética desenvolvido pela COP, o maior centro de pesquisas de engenharia da América Latina. Um veículo de testes já circula num trecho de 200 metros, que liga os dois prédios do centro de tecnologia. O protótipo construído aqui no Fundão circula a uma velocidade de 10 km por hora. Mas em trajetos mais longos, o veículo poderia chegar aos 70. Tudo isso a um custo de implantação que corresponde a cerca de um terço do metrô convencional. As vantagens são enormes. Primeiro, ele é silencioso. Segundo, ele consome menos combustível. E não consome combustível fóssil. Se você pega o BRT, está poluindo. Esse daqui é movido a energia elétrica. E consome menos do que um VLT, que também é movido a energia elétrica. O MagLev abre ao público todas as terças. Essa foi a vez dos alunos do Colégio Estadual Togo Renan conhecerem o projeto. Muito interessante, porque é sensação nova. Até me lembrei como se estivesse no elevador. Basicamente a mesma sensação. Diferente de um trem, a gente não consegue ouvir aqueles barulhinhos de trilho. Porque a gente fica meio que flutuando dentro daquela cabine ali, né? O próximo passo é levar o MagLev até a estação do BRT, numa linha de 5 km que vai fazer a ligação de pontos importantes da cidade universitária. O mundo vive hoje uma transição energética do uso massivo de combustíveis fósseis para energias renováveis. Na região metropolitana do Rio de Janeiro, rodam diariamente cerca de 17 mil ônibus movidos a diesel, que além de serem veículos que produzem muito barulho, causando poluição sonora da cidade, também são um dos principais responsáveis pela emissão de gases poluentes que prejudicam o efeito estufa e põem em risco a saúde da população. O ônibus movido a hidrogênio foi pensado exatamente para reverter esse quadro. Extremamente silencioso, com zero emissão de poluentes e baixo custo de manutenção, o veículo, desenvolvido pela Copten, como resíduo água potável, além de oferecer extremo conforto e comodidade dos passageiros. Com a atual configuração, o ônibus tem autonomia de 330 quilômetros e atende a todas as exigências para veículos do uso urbano no Rio de Janeiro. Sim, haverá uma transformação total em alguns anos e a tendência é até que, no caso de implantação de tecnologias de energia do hidrogênio, que elas ocorram mais rapidamente para os veículos pesados. Então, a perspectiva real é que, sim, os ônibus a hidrogênio, no Brasil e em outros lugares do mundo, eles tomarão o lugar dos ônibus a diesel. Em dezembro do ano passado, a COP e a Prefeitura de Maricá assinaram um acordo de parceria a fim de criar mecanismos para fazer da cidade um polo nacional na produção de tecnologias sustentáveis e conhecimento na área. A aproximação da Prefeitura com a Universidade tem como objetivo a utilização dos ônibus movidos a hidrogênio na frota do transporte gratuito que circula pela cidade, os chamados vermelhinhos, tornando assim ambientalmente mais sustentável. Contanto, o cenário político atual pode ser um fator comprometedor para a instalação da frota dos ônibus a hidrogênio na sociedade, principalmente devido aos últimos cortes de verbas feitos na educação, pois, apesar de ser uma tecnologia barata dentro do seu contexto, ela também depende de ações governamentais. Assim, a tecnologia está desenvolvida e é necessário que haja vontade política e suporte financeiro para que a sua inserção na sociedade se torne realidade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto